Bom malta, hoje estamos aqui com a Adidas no Olival para gravar aqui uns desafios com alguns jogadores do Porto. Está prontinha? Está prontinha? Ok, estão prontos? Obrigado. Obrigado. De onde é ir? Achas? Pode nem pegar. Tens na barra? Temos umas 5 ou 6 vezes na barra. Não vai? Estou alinhado aqui. Vocês, quem acertar 3 vezes na barra, ganham. Tem 5 ou 30 tiras. E acertar mais, ganham. Queres que eu faço? É que se eu fizer eu vou acertar. É para mim mesmo para fazer? Começou? Queres que eu saiba? Pode como tu sabe. Queres que eu saiba? Então vá. Foi pra mesmo? E damned Um K ringsume. 5,5? Vai, não dá. Ah, manda-far. Manda-far agora agora. Galpe-te de angela? Não, diabeticём né. Perdias as 9,0? Deixa pro�� os 10, vai dar para mim mesmo. Taxa pra mim mesmo. Boa, mãe. Olha aí. Oito! Eu retiro-me coito! Eu retiro-me coito! Como assim? Quantas fez o Franco? Fiz... Três! Eu não digo nada! Eu não digo nada! O André vai ficar tão chateado! Calma, calma! Três, não? Três! Já passou o galé? Já passaste na galé... Aquela bola... Tem que fazer uma barra... 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 Feitozinho! Agora vou acertar uma barra... Tem que fazer uma barra... Tem que fazer uma barra... Fecha os olhos e mede força no meu pé! Tem que fazer uma barra... Fecha os olhos... Agora estou a sentir... Pode ser... Está? Ela vem ensinada assim... Olha para isto! Olha para isto! O efeito! Olha para isto! Você está a pensar? Ah, deixa eu entrar dentro... Estou aí o quê? Vamos ao meio campo? Pois é? Vamos lá então! Eu não estava à espera disso! Queres mesmo indo ao meio campo? Aqui? Aqui no caso... Ele quer fazer o do meio campo! Ele está doido! Não dá! Não dá! Ele chegou ao meio campo! O que é? Não chegou? Não chegou! Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Que sorte! Mais dificuldade! Estou em choque! Olha! Não! Estou a brincar! Estou em choque! Olha! Falta ele! Não, não! Estou em choque! Nem a área chega! Nem a área chega! É impossível! Tem que seguir! Eu não consigo! Força! Fecha os olhos! Pode andar à mão! Pode levantar! Estar à guarda-redes! Faz o que quiser! Acerta mesmo! Um! Saúde! Vai em relva! Vai ser! Isso! Aí há a luz! Mas não é naquela valida! Não! Mas foi quase! Foi quase! Foi quase! Malta! Hoje está que eu acerto aqui do meio campo! E o Manafá bate o recorde dos pontos de São Dinabarra! Eu mais não digo! E agora tenho que ir buscar a minha bola! Fiz que eu já gravei com um jogador! Garanto-te aqui! Garanto-te aqui! Garanto-te aqui! Não tive nenhum que fosse melhor que tu! Na bola à barra! Faz o livro! Estava inspirado hoje! É o Sembletel! É verdade! Olha! Presta-me uma volta! Tchau! 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 Tchau!